Gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro nosso canal. Vem que tá rasgado. Gente, o vídeo de hoje é rotina, tá bom? Gente, eu segui a dica de vários de vocês aqui. Vou trocar o quarto. Esse daqui vai ser... Não, esse daqui vai ser o meu, né? Que eu tô aqui no quarto das crianças. E o das crianças vai ser o outro, né? Segui muitas dicas de vocês. Porque todo mundo falando sobre a privacidade do banheiro, né? Que lá era melhor pras meninas, até pra elas levantarem de noite pra poder ir no banheiro. E aquela porta lá de fora, gente, eu isolei, viu? Ainda não fiz o tour detalhado aqui pela casa, gente. Com tudo organizado. Só quando eu mudei mesmo. Por quê? Porque ainda falta um monte de coisa, gente, pra organizar. Nem aquelas caixas de roupa direito eu ainda não consegui lavar. Porque agora que eu arrumei minha máquina, vocês acreditam? Mas é isso, gente. Vou seguir a dica de vocês. Vou trocar o quarto de lugar, tá bom? Espero que vocês gostem. E vamos lá, gente, iniciar mais um vídeo. Gente, esse quarto aqui vai ser o meu, né? Ele não tem janela, como vocês sabem. Só que o César, ele gosta mais assim também. Porque quando fecha esse quarto aqui, gente, fica tudo escuro. Ele gosta de dormir sem nenhuma flechazinha, sabe, ligada? Então, esse quarto aqui vai ser meu. Eu vou colocar o guarda-roupa do Felipe pra lá. O da Maria eu ainda não comprei, né? Mas eu vou colocar pra lá. E, gente, vou colocar o meu guarda-roupa aqui pro meu, né? Ou vou deixar esse guarda-roupa aqui que vai ser meu. Tô ficando doida. E aquele dali que vai pra lá. E aí eu vou trocar de quarto. Não vou fumar o outro agora, porque... Cecília tá dormindo lá, né? Só de fraldinha. Mas é isso. Gente, olha pra vocês verem como não é mentira. O tanto de roupa que ainda tem que guardar. Nem arrumei o guarda-roupa ainda, gente. Porque agora que eu arrumei minha máquina. Vocês tão vendo aqui? Isso aqui ainda é tudo da mudança. Vocês podem até pensar assim, Carlinha não mostrou pra nós arrumando. Ainda não arrumamos, gente. Por isso que eu ainda não mostrei pra vocês. Ó. Tudo isso aqui é da mudança. Tudo ainda pra ajeitar. Tudo ainda pra ajeitar. Tudo ainda pra ajeitar. Tudo ainda pra ajeitar. Gente, agora a gente tá na dúvida. De onde que a gente vai colocar? A gente já trouxe as bases pra cá. Precisa estar trazendo a cabeceira, né? E muita gente fala que no meio do quarto é bonito, né? Mas eu tô com medo da círculo. E eu não vou mais trazer aquela caminha pra cá. Eu vou deixar só o meu guarda-roupa. E a cama aqui, eu não sei. Cabeceira. E as bases tá aqui. E o colchão também a gente já trouxe. Aqui tá a cama das meninas, ó. Do Felipe, das meninas. A gente botou bem aqui fora. Gente, os quartos dessa casa aqui é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Ó, nós ia colocar as duas caminhas pequenas e a cama das meninas aqui, sabe? Mas não vai caber. Não vai caber de jeito nenhum. Ainda tem que trazer o guarda-roupa do Felipe. Quando eu comprar da Marina, tem que colocar aqui também. E, gente, teve que deixar... Eu não queria colocar, né? Mas teve que deixar uma das caminhas aqui dentro do quarto, né? Porque esses quartos é muito apertado. A nossa aqui teve que porrar um pouco lá pra parede. E agora a gente vai tirar o guarda-roupa do Felipe. E vamos deixar só o nosso aqui. Mas é bem apertado esses quartos, viu? Eu gosto dessa casa, mas quarto é apertado. Então a gente vai tirar agora o guarda-roupa do Felipe. Olha só como ficou. Gente, aí eu coloquei o guarda-roupa do Felipe ali. Tá vendo? Ó, como a gente vai tirar a televisão daqui. O que eu comprar pra Maria vai ficar aqui nessa parede. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Vou arrumar essas roupas aqui. É tudo limpa. É que eu tô lavando, gente. A máquina tá lavando. Menos aquela dali que eu troquei coberta da minha cama. Aquela lá, a máquina tá lavando. Eu tava colocando aí. Ele tudo limpa pra guardar. E... Aí eu coloquei o guarda-roupinha do Felipe ali. Que é pequenininho. Não atrapalhou nada a passagem de ir pra colar. Tá vendo? Aí é isso. Aí quando eu comprar um pra elas, vai ficar aqui desse lado aqui. Porque a gente vai tirar a televisão daqui. I used to stay up all night Trying to find my place Chasing me on lights And looking for some kind of trace To leave me out of darkness Give me a little faith Something to make me stronger Someone who could like the way Then you came to me and You gave me reason I almost can't believe it Every time we touch, I feel at home There's no way I'd ever let you go When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright I don't know what you'd do to me But I feel like I am way up in the sky When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright Cause when we touch is when I really come alive Cause when we touch is when I really come alive I don't know anybody That could compare to you The way you're always smiling The way you light up a room I couldn't live without you Not even if I tried Cause every day I'm with you I'm flying over the clouds Oh yeah Yeah, I'm flying over the clouds And I'm not coming down Every time we touch, I feel at home There's no way I'd ever let you go When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright I don't know what you'd do to me But I feel like I am way up in the sky When you put your hands in mine And I know I'm gonna be alright Cause when we touch is when I really come alive When we touch is when I really come alive Oh, I couldn't be without you now I just can't see how Not even if I tried Oh, I couldn't be without you now I just can't see how Cause I need you by my side Every time we touch, I feel at home There's no way I'd ever let you go When you put your hands in mine And I know I'm gonna be alright Yeah I don't know what you'd do to me But I feel like I am way up in the sky When you put your hands in mine And I know I'm gonna be alright Cause when we touch is when I really come alive I lose my breath whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Until we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day Gente, por enquanto, provisoriamente O quarto das crianças ficou assim A gente permaneceu a caminha pequenininha aqui Tá vendo? E por que, gente? Porque ela é menor do que a outra E vem dois guarda-roupa pra cá O que a gente comprar pra menina E o do Felipe Aí agora elas vão ter acesso ao banheiro Gente, esse cobertor aqui O César tinha colocado Por quê? Porque ali tem um porte ali atrás E o muro daqui é baixo, né? E tava pegando na cara dele Ele não gosta, gente É por isso que a gente mais mudou pra lá E por causa do banheiro Pra as crianças, né? Então por isso que a gente mudou Lá pro guarda-frente Aí ele colocou esse pano aí Eu vou botar uma cortina aí, né? Só provisoriamente Aí ficou assim, ó Gente, aqui, ó Essa televisão, como eu falei pra vocês Eu não vou deixar aqui Vou colocar na sala E aqui No meu pensar Que eu vou colocar É o guarda-roupa das meninas Aí vocês vão me dando dicas aí Porque todas as dicas de vocês Sempre eu pego, né? Trago aqui pro canal O ventilador não tá aqui Porque eu limpei a cozinha E coloquei ali pra poder enxugar a cozinha Aí ficou assim Por enquanto O quarto das crianças, né? Provisoriamente A gente só Limpou o chão, né? Botou as camas E tal Aquele tanto de roupa Que tinha aqui A gente dobrou Falar certinho A gente dobrou Aquele tanto de roupa Que tinha assim Aí ficou assim Por enquanto, né? Gente, ficou assim O nosso quarto Gente, esse tapete aqui Eu comprei na mão de um camelô Antes de eu mudar pra cá Pra essa casa O homem passou lá Vendendo 200 reais Eu comprei Ele é grande Coloquei ele aqui Por enquanto Deixei a caminha Que já tava aqui Ali tem uma extensão Porque pra botar celular Pra carregar, né? E, gente A nossa cama Tive que colocar ali Não deu pra colocar No meio do quarto Porque Que nem eu falei pra vocês Esses quartos São muito apertados Gente, tá de dia ainda Deixa eu ver aqui Seis horas Eu vou mostrar pra vocês Como que fica escuro Por isso que Ele queria tanto Esse quarto aqui também Faz isso aqui, ó Ó Fechei aqui a porta Olha só, gente Black Tá vendo? Fica bem escuro, gente É porque Tá, gente Imagina de noite E eu guardo a roupa Continuo aqui Dei uma limpada nele Dobrei Aquelas roupas tudinho Tá vendo? Ó Dobrei Aquelas roupas tudinho Passei um paninho aqui Quando eu comprar Outra televisão Que eu quero Pôr no meu quarto Eu não sei onde Que eu vou colocar Mas é isso, gente Tchau 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 Tchau